Zedem de pouco dia, marca aí ó, marca essa data aí no calendário e espera só mais um pouquinho que tu vai ver que a honraria que vem do céu é poderosa Tu vai ver que aquilo que tava sendo comum, que aquilo que tava sendo rotina, que aquilo que tava sendo mermice Que aquilo que não mudava, Deus bradou do céu e a vitória chegou, por quê? Porque ele liberou, sabe por que ele liberou? Porque ele, ele disse que não é de agora, não é de agora que você clama por isso, não é de agora que você tá na sala da espera, não é de agora Eita, Deus, ele chegou o momento de eu bradar de maneira poderosa, eita, Deus, e tem mais, o Senhor diz, ei, não, eu vou tirar o comum Oh, aleluia, a tua rotina vai ser mudada pela mão do Senhor, a rotina vai ser mudada O Senhor diz, ei, não, o que vai, ei, o que vai acontecer na tua vida vai virar história O que vai acontecer aí vai virar história Tu, tu mesmo, homem perseverante, é contigo que Deus tá falando Tu aí, mulher perseverante, é contigo É resposta do teu pai, é resposta do teu Senhor pra você Aleluia Ei, o Senhor tá vendo você perseverando, ele diz, ei, eu tô vendo Eu tô vendo e eu sou o dono do tempo E eu vou usar o tempo ao teu favor Aleluia Eu vou usar o tempo ao teu favor, era Porque o tempo, né, tem hora que o tempo é contra Parece que as horas não passam, parece que os dias não mudam Mas o Senhor diz, ei, eu estou usando o tempo ao teu favor Tu vai contar um grande testemunho de vitória Porque algo poderoso foi liberado do céu E vai acontecer, eita, Deus, na tua história Dentro de poucos dias, ei, tem mais Tem mais O Senhor diz, ei, esse testemunho aí é Esse testemunho aí é resposta Esse testemunho aí é resposta pra muitos, eita, Deus Pra muitos que não tão entendendo nada Que não tão entendendo nada, ei, o Senhor diz, ei Até quem era contra Vai ficar a favor Eita, Deus, até quem tava, ei Quem tava Querendo ser, sabe Até quem tava querendo, sabe Ser pedra de tropeço, vai ficar a favor Vai ficar a favor Porque é ordem de Deus pra te dar vitória Deus, quando é librada Algo acontece poderoso Ele manda eu te dizer mais, ei Não precisa, as coisas tá Não, do jeitinho que tá aí mesmo É do jeitinho que tá aí mesmo O Senhor manda eu te dizer, ei Eu não sou aquele que tem que Pra fazer o milagre Tem que acontecer certas etapas, não Quando eu decido É o que me faz fazer milagre É quando eu decido E eu decidi te dar vitória Quando eu decido que o tempo já está no tempo de chegar à vitória Que o tempo já está no tempo da vitória A situação pode não estar favorável Eu opero Você tá entendendo? Você tá entendendo que Deus quer te dizer Não Pode estar tudo do mesmo jeito Mas ei Mas conta aí na mão O dono do tempo vai trazer em um instante Uma mudança tremenda pra tua vida Aleluia Essa é a mensagem dos céus Que o Senhor colocou no meu coração pra você Meu querido Compartilha essa mensagem de Deus com alguém Abençoe alguém através dessa mensagem Aleluia Deus, aleluia Eita Deus Eu te sou muito grata E eu sei que os céus vão te recompensar de maneira poderosa Amém? Deus abençoe